Viu? Aí a freguesa se interessou pra uma lavadora e pediu minha opinião. Eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Ela quis mais detalhe, perguntou. Eu tô aqui pra isso e eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Ela falou, como assim, coisa e tal? Falei, santo Deus, quero dizer que não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que sai de casa, vem aqui e compra. Eu fui o mais honesto possível. Dinheiro da pessoa. Brastemp, não tem comparação. Comprei pra minha mulher um freezer. Ótimo. Não é assim nenhum Brastemp. Mas bom, bom freezer. Extensa técnica é boa. Eles demoram um pouco pra vir porque estão sempre tão ocupados, né? Não é assim nenhuma Brastemp. É boa. Minha mulher gostou. Minha mulher ficou satisfeita. Até falou, tá bom esse, amore. Não é assim nenhum Brastemp. Você também não é assim nenhum Alandelon. Brastemp. Não tem comparação. Como eu tava dizendo, a minha patroa comprou-se a semana uma secadora de roupa. Não é assim uma Brastemp, né? Mas ela enxuga, né? Coitada, tá lá. E eu não disse nada porque eu pensei assim, qualquer coisa a gente põe no varal, entendeu? Porque quando tem bastante sol, tudo bem. Põe no varal, o vento passa, seca tudo. Agora, se tiver chovendo, não tem problema também. A gente põe atrás da geladeira, naquele motorzinho. Ou então põe no forno, né? Agora, eu não disse nada, né? Porque não é assim uma Brastemp, né? Mas também a minha patroa não é assim tão exigente, né? Ela não tem prática. Brastemp. Não tem comparação. Meu marido me deu uma lava-louça. Eu quase fiquei super contente. Não é assim a Brastemp, né? Mas funciona. Tem lá seus defeitos. Quem é que não tem? Quer dizer, às vezes ela para. Mas às vezes ela funciona. A quarta funcionou bem. Tava assim... Legal. Eu tava legal. Ela tava legal. Funcionou. Não é assim a Brastemp, né? Mas quem sabe da próxima vez, né? Brastemp. Tem. Outro dia, meu pai chegou tarde em casa. Ele chegou assim tarde. Ele chegou tarde. Sabe por quê? Ele foi no shopping sem ninguém saber e comprou uma geladeira. Quando a geladeira chegou em casa, minha mãe deu mó bronca nele. Foi mó bronca. É, mas foi mó bronca. Sabe por quê? Porque a minha mãe não queria uma geladeira. Ela queria uma geladeira, né? Pô, parece que o meu pai não sei. Brastemp. Não tem comparação. O nosso aniversário de casamento, a gente comprou um fogão, né? Foi. Não é assim nem um Brastemp, mas é um fogão. É aquela coisa de oferta, sabe? Que você tem que aproveitar, né? É, não é assim nem um Brastemp, mas a oferta... Inclusive ele combina com a cozinha, né? Não combina. Não é assim nem um Brastemp, mas combina com a pia também. Não precisa comprar tudo, né? Olha, quer saber de uma coisa? Se tudo der certo, logo, logo ele vai acabar quebrando, né? É, daí sim a gente compra aquele Brastemp, né? Ela merece, né? Passa, seus olhos. Brastemp. Não tem comparação. Meu primeiro jantar foi maravilhoso. Só o frango, assim, ficou meio brancão e tétrico. É, não foi assim nenhum jantar. Mas também o microondas não é assim nenhum microondas. Você tá entendendo? Não, Brastemp. Não tem comparação.